Música Bora galera Música Música Solinho vs Squad Da maravilha A passar em cima da plataforma Nem tanto né A passar bem distante Eu queria que passasse lá em cima Eu posso ir Pipeline, Doca Ou Fazenda Hum Deixa eu ver aqui Vamos cair Fazenda Vamos ver se eu tá indo player pra Doca ou pra Fazenda Vamos ver aqui Tem Tem um time Parece que tem pra lá Olhadinha aqui Tem uns carinhas caindo bem lá pra trás Calma aqui embaixo Já caiu na casa Na minha frente Já desceu Beleza Não tô armada Uma azarada hein Não tem uma arma pra trocar com eles ali Com certeza Com certeza Acharam até Poletire Jogo não colabora comigo nunca Não tem arma até agora Não é possível Acabei que não me viu Primeira pessoa é bom é isso né O cara demora pra te ver Melhorou Já pode ir já Se tem MP7 Vai catar ele de longe Eu não sei o que já O que é isso? 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 Que isso? Oh. Eu vou encontrar uma próxima durante a partir disso. O que é isso? Isso é triboquificado. O que eu acabei de ouvir se cantando? Você sabe queел? O que eu acabei de ouvir? O que eu acabei de ouvir? um pouco miado tem um placa recuperei bora tem mais tira do porto o que eu vi 87 tanca um tiro ainda de bazuca os caras tirando pra cá é lá mesmo pega para capar aqui ferrado mano ó pega para capar da peste aqui e aí 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 eu tô de médio tô cagando vocês ficaram aqui moscando não sei como é que vocês caíram eu não entendi nem peguei meu drop ainda mas vambora vida que segue vida que segue meu boiado bora e aí eu não entendi os caras tava caído aqui pega para capar da nada aqui eu falava cheguei na hora boa ó eu tinha que me curar não me curei sou doido não pegaram nenhum drop cara opa opa aqui meu deus Vim lá aqui, velho Eu tô vacilando Que eu vou ficar loucaindo aqui Que? Que? Meu Deus O cara tá dentro do chão Que que esse cara tá fazendo aqui Não entendi nada, velho O cara é maluco Meu Deus O cara tá dentro do chão Que que ele tá fazendo ali, velho Eu tô na posição de vantagem do caramba aqui Sobe, sobe, sobe Mano, tava no modo de vantagem aqui, velho Não deu que eu subi Opa Ouvi, hein Não, 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 não Não roubo aqui, não Não roubo aqui, não Leva aqui, não Acho que eu posso pegar a Sniper agora, hein Acho que eu vou pegar essa Sniper, velho Tô sentindo que vai ter gente e vou precisar de Sniper Vou levar, mano Ah, tem uma roxinha aqui Opa, aí vem Não, minha cá Meu Deus Bora Tô no full aberto agora Eu peguei um snowboardzinho pra eu Pra eu ir Caramba, velho Tem um carro pra eu ruxar aqui Não tem nenhum carro A moto Beleza Bora Na moto, hein É lerdeza, hein Pra subir na moto, hein Ou federal Ninguém pegou nada de drop Ai Tá pro alto Que pode ter gente no alto na torre De qualquer lugar, mano Bom helicóptero agora Se eu achasse um E é bom Não vai ter helicóptero aqui Não vai ter helicóptero aqui Eu quero chamar a atenção Eu quero chamar a atenção Cadê os caras Tem 23 Caraca, mano Faltou um helicóptero pra mim agora aqui Pra eu ruxar Eu vou ruxar de moto, mano Vou dar um rolê de moto Bora Deve ter pelo menos um time viva ainda Tem que ter pelo menos um time viva Ninguém pegou nem um tanque Ninguém pegou nem tanque, velho Tem alguém que gosta Ninguém vem de baixo, não Opa Cara, aquela hora foi engraçado, velho Aquela hora Cara, tava deitado no chão Deitado, parado Precisando de pininho de moto Ai, caramba, velho Ah, não vai ter mais os players aqui dentro Já limpei os players, mano Queria fazer pelo menos 32 Mais ou menos, assim Ali, ali, ali Voa Aê 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 não vai achar mais não hein porque achar pelo menos uns três rebote aí já era o esse bote mata três seguida aí é brabo hein esse é brabo velho o helicóptero estava rodando eu achava mais fácil entendeu achar bem mais fácil de copos e a beira não sei só girando e achando os restantes morrer por gás nesse último né a morrer por gás putz mano eu fazer trintinha era bom em zerar vai aparecer não tá aqui trintinha solo vs squad meu amigo aí tamo junto é nóis eu não sei quanto é que é o recorde de primeira pessoa solo vs squad depois eu vou ver no primeira pessoa depois eu vou até ver porque eu já era terceira pessoa né eu sei que sei lá o recorde é 40 quase 50 quilos 50 e poucas que isso não me engano aí tá aí trinta aqui o sol vs squad então tamo junto se curtir o vídeo não se esqueça de deixar o likezão inscreve no canal que ela fosse muito game até a próxima e fui falou muito obrigado tchau Obrigado.